Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos irmãos e irmãs ao Santuário Nacional, você que está aqui no Santuário e você também que nos acompanha pelo portal A12 Aparecida ao Vivo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje dia 4, sexta-feira, celebramos São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu foi muito ativo em seu ministério na pastoral, sabia unir o rigor pessoal e a oração com o zelo apostólico vigoroso. Chegou mesmo a dizer que quem cuida muito de si mesmo não consegue ser santo e é melhor sobrar trabalho para fazer do que tempo de sobra para perder. Era muito solícito para com os pobres e sofredores, cuidadoso na liturgia e na catequese. Irmãos e irmãs, vamos ficar todos em pé para iniciarmos a nossa santa celebração, acolhemos a equipe de celebração, o Padre Redentorista, o Padre Vinícius e toda a equipe. Vamos cantar juntos o canto número 2 do folheto. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados, com o nome do Senhor, com o nome do Senhor, que caminhar ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor, que nos enviar, em seu nome, participar. Somos povo em missão, já é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, presentes aqui nesta tarde, neste santuário consagrado, dedicado à Nossa Senhora Aparecida. E você também, devoto, que reza conosco, pelo aplicativo Aparecida. Vamos aproximar agora do Senhor Deus misericordioso. E cantando, vamos pedir a Ele perdão para os nossos pecados. Canto número 13. Canto número 13. Arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade de nós, piedade. Piedade, piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Ó Cristo que vieste salvar, os pecadores humilhados, piedade de nós, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós, 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 Piedade de nós Piedade, piedade Piedade de nós Deus, Pai bondoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Oremos. Vamos rezar a missa no entardecer deste dia, pelo aniversário natalício de Maira de Oliveira. Nós também vamos rezar pelos romeiros, devotos de Nossa Senhora, que vieram de Unaí, Minas Gerais, Valparaíso de Goiás, Goiás, Paverama, Rio Grande do Sul. Também quero rezar a missa, nessa tarde, por todos vocês, que aqui se encontram neste santuário. E também por todos os seus parentes, por todos os seus amigos, por aqueles e aquelas que pediram e precisam muito das nossas orações. Conservai, ó Deus, no vosso espírito o que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Sede, meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero o bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, quando ouvi o que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá, sobre os tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Mas, Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, Ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, Senta-te depressa E escreve cinquenta. Depois, Ele perguntou a outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Meus queridos irmãos e irmãs e irmãs devotos Da Santíssima Virgem Maria Presentes aqui neste santuário a ela dedicado Meus irmãos e irmãs devotos de Maria Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro de irmãos Na companhia de Jesus e da Santíssima Virgem Maria No interdecer deste sexto dia da semana O Senhor aqui nos reúne Ao redor deste altar Para celebrarmos a Eucaristia E nesta Eucaristia Em um primeiro momento Nós queremos render graças a Deus Pela vida e a missão de São Carlos Borromeu Homem de uma postura muito rígida consigo mesmo Homem muito franco Muito transparente no dizer e no agir Mas igualmente um homem de profunda oração Que a franqueza, a honestidade e a vida espiritual de São Carlos Borromeu Possam nessa missa que estamos celebrando Nos inspirar Para que nós também No mundo em que vivemos hoje Muitas vezes estão marcados Marcado por inverdades Optar sempre pela verdade E sobretudo pela espiritualidade Dito isso Quero trazer alguns elementos contidos Na palavra de Deus Que nós hoje Tivemos ou temos A graça de escutar Num primeiro momento Nós temos A advertência Do apóstolo Paulo A sua comunidade de filipenses Paulo chega a chorar Ele está tão chateado Com o comportamento De algumas pessoas Da comunidade de Efésios Que ele chega a chorar É com lágrimas Que eu venho aqui hoje A diverti-los Como vocês podem Se comportar Da maneira que estão Se comportando Eu vos preguei O evangelho Eu vos instruí Conforme os ensinamentos Que eu recebi De Cristo Jesus No entanto Bastou eu me distanciar De vocês E vocês se comportam Como inimigos da cruz Não praticam o bem Não tem uma vida gratuita Não tem uma vida De oração E não estão a serviço Uns dos outros Vocês estão se comportando Tão somente Como se fossem Cidadãos do mundo Eu porém vos digo Vocês estão no mundo Vocês pertencem a este mundo Mas o vosso comportamento Porque vocês são cristãos Devem ser Deve ser Um comportamento Diferenciado Porque vocês são Cidadãos Do céu Neste mundo Estamos Como pelegrinos Neste mundo Nós estamos Como passageiros Como viajantes Temos pois nele Que viver a vida De tal modo Para que de fato Sejamos Merecedores Do céu Do reino De Deus Como disse O apóstolo Paulo Então A luz desta palavra De Deus Nós temos que nos Perguntar Como que eu estou Vivendo A minha vida Numa nota De zero a dez Qual nota Eu me dou No quesito Vida Como eu vivo A minha vida Tão somente Como um cidadão Do mundo Comendo Bebendo Dormindo Se divertindo Ou a vivo Como um cidadão Do céu Praticando A caridade E também Vivendo Uma vida De forma Mais Oblativa Vivendo Uma vida Mais espiritual Nós que conhecemos A palavra De Deus Nós que conhecemos A Eucaristia Nós que temos Vida De igreja Nós que cultivamos No coração Uma devoção Mariana Não podemos Simplesmente Viver a nossa Vida Como se nós Fôssemos Tão somente Cidadãos Do mundo Temos que viver Neste mundo Aqui e agora Como homens Mães e mulheres Cidadãos Do céu Ou seja Voltados Para a caridade Voltados Para a misericórdia Voltados Para a gratuidade Quando nós Não a Vivemos Desta maneira A vida Que o Senhor Nos concede Nos tornamos Inimigos De Cristo E como há Inimigos Da cruz De Cristo Nos dias Atuais Não sejamos Inimigos Da cruz De Cristo Ao contrário Vamos Testemunhá-la Com o nosso Bom Exemplo Ao contrário Vamos Anunciá-la Com o nosso Jeito De ser Com o nosso Jeito De agir Sempre Voltado Para o bem E para A caridade Em um Segundo Momento Nós temos O Evangelho Jesus Não está Elogiando A desonestidade Deste Administrador Mas está Elogiando A esperteza Deste Mal Administrador Para tentar Resolver E reverter A acusação Que ele Estava Naquele Momento Recebendo Ele Logo Arrumou Um Meio Para Se safar Daquilo Que estava Sendo Acusado E Jesus Está Então Lamentando Que pena Que pena Que nós Que somos Da luz Mesmo Mesmo Sabendo Que nós Estamos Vivendo Uma vida Errada Mesmo Sabendo O que é Que nós Precisamos Fazer Para melhorar A nossa Vida Nós Continuamos Do mesmo Jeito Eu Eu O que eu Preciso Fazer Mas Não Faço Eu Sei Que eu Preciso Mudar De Caminho Mas Eu Não Mudo Somos Morosos Somos Lentos Para Sairmos Do mal Que fazemos Para o Bem Que o Senhor Espera De mim E de Você Pergunto A você Meu Irmão Irmã Devoto De Nossa Senhora O que é Que você Precisa Fazer Para Melhorar A sua Vida De qual Caminho Você Precisa Sair O que é Que você Precisa Deixar Para Trás Para Recomeçar Uma Vida Nova Nós Não Temos Todo O Tempo Do Mundo Assim Como Nós Imaginamos Para Mudar A Vida E Vivê-la De Tal Modo Para Agradar O Senhor Nosso Deus Sejamos Espertos Sejamos Ágeis Como Foi Esperto E Ágil O Homem Do Evangelho Há Certas Mudanças Meus Irmãos Irmãs Que Elas Precisam Ser Feitas Aqui E Agora Há Certas Atitudes Que Nós Precisamos Tomá-las Nós Nós Não Podemos Ficar Simplesmente Empurrando Certos Problemas Com a Barriga Amanhã Amanhã Vou Resolver Isso Chega o Dia De Amanhã Depois Eu Vejo Isso E Assim Nós Vamos Enrolando E E a Vida Vai Passando E o Pecado Vai Nos Consumindo Vai Nos Diluindo Até Nós Sermos Realmente Autênticos Inimigos Da Cruz De Cristo Jesus Termina O Seu Evangelho Dizendo Lamentavelmente Os Filhos Das Trevas São Muito Mais Ágeis Que Os Filhos Da Luz Não Há Nenhum Elogio Nesta Frase Mas Uma Advertência Me Parece Até Bastante Irônica Né Puxa Vida Vocês Que Me Conhecem Vocês Que Andam Comigo Que Conhecem A Minha Palavra Que Alimentam Do Meu Corpo E Sangue Que Tem Vida De Igreja Sabe O Que É Certo Sabe O Que É Errado Mesmo Assim Vocês Continuam Com A Mesma Vidinha Vamos Mudar A Nossa Vida Meus Irmãos Irmãs Vamos Mudar O Nosso Comportamento Meus Irmãos Irmãs Se Nós Não Nos Convertermos Se Nós Não Mudarmos O Nosso Jeito De Ser E Agir Aqui E Agora Nós Vamos Sim Nos Perder Se Se Nós Continuarmos Investindo Mais No Quesito Cidadãos Do Mundo E Cada Vez Menos No Quesito Cidadãos Do Céu O Mundo Onde Nós Vivemos Ele Tende A Ser Ainda Mais Ainda Mais Difícil Ainda Mais Violento Ainda Mais Sem Esperança Vamos Ser Cidadãos Do Céu Vivendo Neste Mundo Aqui E Agora Seguindo Os Passos De Jesus Nosso Amado Redentor Sempre Na Companhia Da Santíssima Virgem Maria A Cidadã Do Céu Que São Carlos Borromeu Homem De Oração E De Muita Franqueza Interceda Por Mim Interceda Por Você Para Que Nós Aqui E Agora Vivamos Como Cidadãos Do Céu Assim Seja Amém A Luz Da Palavra De Deus Nós Queremos Elevar Ao Pai As Nossas Preces E Após Cada Prece Nós Vamos Rezar A Resposta Seguinte Ouvindo Senhor Nosso Deus Todos Ouvindo Senhor Nosso Deus Guiai Nossa Vida Sob A Luz De Vosso Espírito Santo Para Que Sejamos Fervorosos Na Fé E Na Caridade Ouvindo Senhor Nosso Deus Fazem Nos Promotores E Defensores Da Vida E De Sua Sacralidade E Participantes Fieis Em Nossa Comunidade Ouvindo Senhor Nosso Deus Ajudai Nos A Ter Uma Alma Fervorosa Na Caridade E Na Vivência Batismal Como Nos Deu O Exemplo São Carlos Borromeu Ouvindo Senhor Nosso Deus Para Que Nós Que Estamos Participando Desta Eucaristia Não Sejamos Mais Cidadãos Deste Mundo Mas Sejamos Cidadãos Do Céu A Exemplo De São Carlos Borromeu Rezemos Ao Senhor Ouvindo Senhor Nosso Deus Ó Deus De Infinita Bondade Acolha As Nossas Preces Que Aqui Colocamos Publicamente E Aquelas Que Ficaram No Silêncio Do Nosso Coração Por Cristo Senhor Nosso Amém Momento Do Ofertório Da Missa Nós Vamos Oferecer Com o Pão E o Vinho A Nossa Vida Os Nossos Dons Os Nossos Desejos De Mudar Né A Nossa Vida Para Sermos De Fato Cidadãos Do Céu Aqui E Agora Se Você Também Quiser Fazer A Sua Oferta Aí Vários Cofres Onde Você Poderá Fazer A Sua Doação E Você Que Reza Conosco Pelo Aplicativo Aparecida Também Pode Nos Ajudar Entrando Em Contato Pelos Nossos Telefones E Fazendo Parte Da Campanha Dos Devotos Cantemos Cantão Número 22 Que Maravilha Senhor Estar Aqui Sente-se Igreja Reunida Celebrar Apresentando Os Frutos Do Caminho O Pão E Vinho Ofertas Neste Altar Bendito Sejais Por Todos Os Dons Bendito Sejais Pelo Vinho E Pelo Pão Bendito 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 Seja Deus Para Sempre Bendito 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 Seja Deus Para Sempre Que Grande Benção Servi Nesta Missão Missão De Cristo Tarefa Do Cristão Tornas Tornas Igreja Forma Comunidade Ser Solidário Tornas Se Um Povo Irmão Bendito Sejais Por Todos Os Dons Bendito Sejais Pelo Vinho E Pelo Pão Bendito 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 Seja Deus Para Sempre Bendito 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 Seja Deus Para Sempre Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, as oferendas trazidas ao vosso altar ao comemorarmos São Carlos Borromeu. Assim como fizestes dele um grande bispo, pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes, concedei que pelo poder deste sacrifício frutifiquemos em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor. verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos aos seus louvores, hoje com São Carlos Borromeu, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. A terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasses dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com nosso Bispo Dom Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Nossos parentes e amigos Aqueles e aquelas que morreram no dia de hoje Principalmente aqueles que morreram no exercício do amor Da caridade e da fraternidade Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Com São Carlos Borromeu E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, no Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união, o corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Canto número 27 Amém. 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 o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, pobre e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, que esta Eucaristia que nós acabamos de receber nos ajude a nos tornarmos aqui e agora e também a nos comportarmos aqui e agora como cidadãos do céu e não como inimigos da cruz de Cristo. A Eucaristia, meus irmãos e irmãs, sobretudo quando recebida diariamente, muito nos fortalece, muito nos ajuda a ser cidadãos do céu. Como vamos ser cidadãos do céu se nos alimentamos tão pouco da Eucaristia? E como há cristãos católicos distantes que só vendo da mesa eucarística? Sem Eucaristia diária, sem Eucaristia frequente, você não vai conseguir ser cidadão do céu. Sem Eucaristia frequente, você será tão somente um inimigo da cruz de Cristo. Então, que Maria interceda por nós, né? Para que nós tenhamos sempre fome eucarística. Queremos também, neste momento, pedir ao Senhor da Messe que nos envie santas vocações. A Messe é grande, os operários são poucos. Precisamos que as nossas famílias também doem seus filhos e filhas para o ministério sacerdotal e também para a vivência religiosa. Vamos cantar, pedindo ao Senhor da Messe, santas vocações. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa Messe. Pois a Messe é grande, Senhor, é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa Messe. Pois a Messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos enviei para produzir desfrutos e o vosso fruto permaneça. Ó Pai, que esta comunhão nos conceda a fortaleza de ânimo que tornou São Carlos Borromeu fiel ao vosso serviço e fervoroso na caridade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Este lugar é um lugar especial para nós cristãos católicos, né? Aqui é a Casa de Maria, com o título de Padroeira do Brasil. Vamos voltar o nosso olhar para a Senhora de Aparecida e renovar a nossa consagração. Vamos nos colocar nos braços, no colo da mãe para que ela nos ajude na nossa caminhada de fé. E queremos nesta consagração trazer toda a nação brasileira para que a paz sempre prevaleça e reine entre nós. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida, Voltemos agora para o altar central e vamos receber a bênção de Deus nesta missa que acabamos de celebrar. Que essa bênção de Deus por intercessão de Maria nos santifique. Que a bênção de Deus hoje por intercessão de Maria nos faça ser, aqui e agora, homens e mulheres cidadãos do céu e não mais inimigos da cruz de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora aparecida, rainha e padroeira do Brasil, desça sobre cada um de vocês, presentes aqui nesta basílica dedicada a Nossa Senhora aparecida. e também sobre todos vocês que estão rezando conosco, nos acompanhando pelo aplicativo Aparecida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz que o Senhor, a Virgem Maria e São José e São Borromeu sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Estamos felizes. Participamos da missa. Vamos saudar Nossa Senhora com uma calorosa salva de palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Igualmente, vamos saudar Jesus com uma salva de palmas. Viva Jesus Cristo. Viva. Agora uma salva de palmas calorosa para os devotos de Nossa Senhora. Viva os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva. Meus irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica, muito obrigado pela sua presença. Irmãos e irmãs que rezam conosco pelo aplicativo Aparecida, também muito obrigado pela sua audiência. Foi muito bom estar em sintonia com vocês. Tenham todos, então, uma boa noite. Vão em paz com o Senhor e a Virgem Maria. Sempre vos acompanhem. Graças a Deus. No final da missa, eu vou dar a bênção dos objetos de devoção, tá bom? Então, quem assim o quiser, é só aproximar aqui do altar central. Cantemos. Amém. Venho cantar meu canto cheio de amor e vida. Venho para aquela que chamo Senhora de Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de Cor Morena. por seu amor